Oi pessoal, peguem o livro de vocês e abram na página 70, pra gente poder corrigir as atividades encaminhadas pra casa, tá? Que ficou faltando aí, a página 70, 71 e 72. Então podem pegar o livro e abrir na página 70, por favor. Vamos lá, página 70. Bom, na aula online, né, eu tinha comentado com vocês, né, enquanto a gente lia e fazia as atividades do textinho, né, do robô lá, né, as leis robóticas. Em algumas situações, com alguma questão, foi tratado de dois filmes, né, o Homem Bicentenário e o Robô. Eu até comentei com vocês sobre os filmes que eram muito bons, que valia a pena assistir. Aí vocês disseram que alguns, né, disseram que não conheciam o filme, para lá, pororou. E aí tem, né, na página 70, logo acima aí, falando sobre o Homem Bicentenário, que foi com esse homem aqui, Robin Williams, né, tinha até falado ali com vocês o nome dele, né, que eu achava que era esse mesmo, Robin Williams. Então, aí tá, ó, o Homem Bicentenário. Lançado em 1999, sob a direção do norte-americano Chris Columbus, a história narra a trajetória de um robô que deseja ser livre e humano. Tipo a situação lá da historinha que a gente leu do texto que nós lemos, né, na aula online. Entrelado, estrelado por Robin Williams, né, no papel do robô Andrew, e Sam Neill, o filme mostra um lado mais apaixonado de Andrew, mas mantém o objetivo principal do coto de Asimov, que é mostrar a possível sensibilidade e criatividade de uma máquina que sonha em ser livre. Bom, o Homem Bicentenário foi, né, tratado ali através desse textinho aí, tá, desse autor aí do Asimov, Isaac, alguma coisa aí, que eu não sei pronunciar não, gente. Então, foi através dele, né, que foi, né, feita a elaboração desse filme, o Homem Bicentenário, tá bom? Discutindo ideias, construindo valores. Primeira questão. Na sociedade atual, na sociedade atual, é crescente a necessidade de se realizar tarefas com eficácia e precisão. Muitas dessas tarefas são realizadas em lugares onde a presença humana se torna difícil, arriscada e até mesmo impossível, como no fundo do mar. Por isso, a robótica, ramo da tecnologia que engloba mecânica, eletrônica e computação na produção de sistemas compostos por máquinas controladas por circuitos interligados, iniciou o desenvolvimento de robôs para desempenhar as mais diferentes atividades. Letra A, as empresas adotam cada vez mais a robótica, o que aumenta a produtividade e, consequentemente, o lucro delas. Apesar desse aspecto positivo, quais são os pontos negativos dessa incorporação da robótica nas grandes empresas? Bom, um dos problemas maiores é a substituição da mão de obra humana, por conta das máquinas, da robótica, terem ali nessa abrangência nas empresas. O que acaba acontecendo é que a mão de obra humana fica escassa, acaba mandando embora as pessoas e elas ficam desempregadas, porque elas foram substituídas pela robótica. Então, um dos pontos negativos é referente a isso. O principal problema é a substituição da mão de obra humana, vírgula. Da mão de obra humana, vírgula. Que acaba aumentando, que acaba aumentando o desemprego, ponto. Letra B. A robótica, em muitos casos, é empregada para substituir a força de trabalho humano. Exemplos disso são os robôs utilizados em situações que representam risco ao ser humano, como os bombeiros robôs e os que desativam bombas. Qual é a importância desse emprego da robótica? Bom, é o fato de preservar a vida do ser humano em situações de perigo. Ali eles estão mais capacitados, mais resistentes a preservar a vida do ser humano em situações de risco. É somente por essa questão. Então, por isso que tem essa importância ali, né, desse emprego ali da robótica. Por ser mais eficaz, tá? Vou digitar, então, aí pra vocês. Preservar a vida do ser humano em situações de perigo. Segunda questão. No texto, apareceram dois robôs em situações vividas normalmente pelo ser humano. É comum ouvirmos falar da existência de robôs que desempenham as mais diferentes funções e fazem parte cada vez mais do dia a dia das pessoas. No Japão, por exemplo, foi criado o robô AIBO ERS-7 que responde a comandos de voz e reconhece tanto a voz quanto o rosto do dólar. Olha aqui dentro, gente. Trágico. Letra A. A inserção desses robôs na sociedade pode ser prejudicial ao ser humano? Bom, eles podem ser prejudiciais quando substituem tarefas feitas exclusivamente pelo ser humano. Fazendo ali com que as pessoas sejam dependentes deles, né? Não conseguindo ali nem realizar tarefas simples. Aí vem, né, o comodismo, entendeu? A falta de motivação para procurar o que fazer. Pelo menos as coisas simples. A pessoa nem tem motivação para fazer. Ah, eu vou deixar o robô fazendo tudo. E eu fico ali, né, de mãos abanando ali, deitadinho, curtindo e tudo mais e acaba se tornando uma pessoa, né, sedentária, preguiçosa que não quer fazer nada. Então, é de fato ali prejudicial ao ser humano. Principalmente em relação à saúde, né? Que vai gerar o que é uma pessoa sedentária, que não quer fazer nada. Né? Então, ela vai acabar se tornando ali uma pessoa duete, tá? Então, a resposta é essa aqui, ó. Esses robôs... Estou ditando a resposta. Esses robôs podem ser prejudiciais quando substituem... quando substituem... tarefas feitas exclusivamente não conseguindo realizar tarefas simples. porto. Primeira questão ali do para fazer em casa. Vamos lá. Tchau. Tchau.